Ô, Bil, então já aproveita e conta a história do Luan. Do Luan, ah. Bom, é... Foi você que teve a informação que o Luan tava no Motel Caribe, na Barra Funda, não é isso? Suíte 45, virou até música já, né, mano, os bagulhos. É... Bom... A menina, aquela história verdadeira daquele vídeo que a menina falou... Sim. Pro táxi lá, pra moça que era táxi, era motorista, né? Sim, motorista de Uber, né, de aplicativo, é. É isso. É fofoca, né, mano, a língua ninguém segura, é... Não é à toa que a gente tem aquela música que em cada esquina sempre tem um gavião, né, irmão? Então... Verdade. Ela chegou isso e a gente tava já... Você vê, eu falo que nada é por acaso, né? A gente tava numa segunda noite, a gente tava lá nos gaviões, a gente tava se organizando, porque a gente ia colocar as faixas na... Contra a diretoria, fora do ilho e tudo mais. Então a gente já tava se organizando e chegou essa informação. Eu compartilhei essa informação com meus irmãos, nós tínhamos quatro, cinco e... Vamos lá. Aí, pra infelicidade dele, eu coloquei no Waze e deu dez minutos de onde a gente tava. Falei, ah, não, tem que ir lá ver isso aí. Enfim, era numa segunda noite, isso já era meia-noite e tudo mais. A gente chegou lá em torno de uma e pouco da manhã. Bom, motel, segunda-feira, uma e meia da manhã, dificilmente vai ter alguém que vai entrar. Enfim, mas a gente fez cada... A gente ficou parado na porta. Realmente, aí é o seguinte, só pra... Teve muito... Teve uns... Posso falar palavrão aqui? Como você quiser, mano. Teve uns babaca aí, mano, influenciador, que falou, pô, como eles são burros, né, mano? Eles mostram as caras. Primeiramente, a gente não é bandido, irmão. Então, a gente não tem postura, tá, de como fazer acontecer. Então, a gente parou com o meu carro na frente do motel, tentei tampar a placa na frente do motel, com as câmeras tudo vendo, não deu certo. A gente tentou... Como que a gente vai entrar? Como que vai? Vamos do jeito que é, irmão. Vamos andar e vai ser do que é. E pra infelicidade dele, o portão tava aberto. Então, a gente não invadiu nada. A gente não quebrou nada e não roubou nada, mano. Só entrou. A gente foi pra bater no Luan, mano. Essa é a ideia. Então, se eu tenho que ser processado aqui, é porque eu agredi uma pessoa, mano. Simples assim. Agora, se é uma questão moral, se valeu a pena ou não, mano. Aí, eu tenho a minha opinião, Bill, mano. A sua opinião com aquilo que eu faço na privada, irmão, dá na mesma, mano. Quero que se lasque, mano. Porque pra quem eu amo, sabe quem eu sou e eu vou fazer isso. Então... Você se arrependeu de bater no... Não, pelo contrário, mano. Tenho o maior orgulho, porque é o seguinte. O Coitias conseguiu economizar quanto, irmão? Dinheiro, certo? Uma bala. É uma bala, irmão. Que eu falava pra você, um mês de salário desse vacilão, eu posso trabalhar a minha vida toda, que a gente nunca vai conseguir. A gente, eu tô falando nós, né? É, todos nós juntos. Todos nós juntos aqui. Talvez nesse quarteirão aqui inteiro. Certo, mano? Certo. Então, o que eu fiz pelo Coitias, mano... Mas aí, quando você entrou... Quando vocês entraram... Vocês estavam em 4 e 5, né? Que você comentou. Quando vocês entraram no motel, que vocês trombaram o Lua. Como é que foi? Qual que era a cena? Mano, é... Puta, eu... Na verdade, eu falei... Puta, será que ele vai estar lá mesmo, mano? Falei... O foda é se ele não tiver, irmão. É. Imagina, chegando lá, tá o Cascão, por exemplo, lá. Pô, eu ia falar, alivia pra mim, não fiz nada. Eu não jogo no Coitias. Eu falei, ó, então, se ele não tiver lá... Eu vou falar pra você, ó... De 11 palavras... De 10 palavras que a gente for falar... 11, a gente vai pedir desculpa. Porque, porra, a gente vai... É. Falei, então eu vou pedir desculpa, mano. Desculpa. Se ele não for, ele vai desculpa. E, porra, a gente foi lá, falando com a menina da recepção. Calma aí, meu. Dá dois minutos, você chama a polícia. Tá tranquilo, mano. A gente só vai bater nele e vai sair. Não vai roubar nada. Aí o segurança do motel... Vem aqui, mano. Pode acompanhar, irmão. Você vai ver que a gente não vai mexer em nada e nem em ninguém, mano. E foi isso que aconteceu. Quando chegou lá, tinha um carro, mano, popular, tá ligado? De 30 mil reais. Falei, mano, não é possível, mano. Que o malandro que ganha quase um milhão de reais tá num carro popular. E ele dava com a porta aberta, mano. Então a gente não precisou quebrar nada, mano. A porta tava aberta, o funk tava comendo solto lá e tudo mais. Aí é outra gravante. Tinham quatro homens. Três homens são e um homem muito louco. Quem era o muito louco da história? Então ele é rodeado de amigos da hora. Já começa por aí, né, mano? Já começa por aí, né, mano? Olha o nível do bagulho. E aí quer ver esses amigos aí falarem que é corintiano ainda, mano? Certo, tio? Tá afundando o cara, tu tá? Tá vendo que o cara não joga, mano? Aí vai jogar a culpa na comissão técnica, mano? É nítido que o cara não tinha comprometimento. Enfim, tentaram esconder ele. Poucas ideias. Aí é o seguinte, mano. Aí é muito... Todo mundo é homem pra caralho, né, mano? Que é muito... Tudo é hoje em dia ideia. Tinha um monte de mulher. Tinha um monte de mulher. Estava meio escuro, a gente pediu pra acender a luz no meio assim. E o que ele falou pra vocês? Primeira coisa que ele falou pra vocês? Mano, ele não conseguiu nem falar, mano. Acho que ele tomou um susto tão grande que ele ficou sem se falar. E a ideia era agredar uns murros nele, mas pra ele se ligar nas ideias, mano. Pra ele respeitar o Corinthians. Já pôr o sangue nos olhos. Não, respeitar o Corinthians. Os amigos dele também tem que tomar os murros pra se ligar também. Pela falta de companheirismo mesmo com o cara, mano. Porque o cara tava desde domingo, mano. O bagulho era segunda noite. O cara tava mais de 24 horas no motel já, mano. São os chupa-sangue. É isso, é isso. Então, é o seguinte. Aí a ideia que eu entrei na bíblia foi, mano. Esse maluco, mano. Você vai sair do Corinthians agora. Você vai recidindo o Corinthians agora, mano. Então, mano. Foi aquela trocação. Foi aquela pressãozinha. E saiu do quarto. E o vídeo foi pra desmoralizar ele mesmo, mano. O que ele fala pra mim? Ah, tá. A gente divulgou o vídeo que tava interno do quarto? Não, né, mano. Se você divulga, o bagulho vai ficar mais louco ainda, mano. Porque a quantidade de bebida, de droga, tudo na mesa, no mal da caralho, mano. Não dá, mano. Na boa, mano. Na boa, na boa. Então, é o seguinte. Ou vai pelo amor ou vai pela dor. Ele escolheu pela dor. Então, é poucas ideias. Então, a gente fez o vídeo mesmo. Ele escolheu pela dor? Escolheu pela dor, mano. Escolheu pela dor. E, outra, pode vir, mano. Pode me ligar nas ideias. Pode vir que é do jeito que é, irmão. O cara, como contrato de trabalho, não tá trabalhando, mano. Sai fora, mano. Sai fora. Aí, vamos falar do valor que ele ganhava? Você é louco? Aí, não tem nem discussão pra isso, né, irmão? Então, foi isso que aconteceu. Só que eles mentiram. Falaram pra polícia que a gente tava armado, tá ligado? É um bagulho que não existe. Uma vez que a gente, saindo do motel, a polícia viatura enquadrou a gente, revistou o carro e nos liberou, mano. Então, a polícia militar é conivente com isso? Não, não é, né, mano? E depois que os vídeos... Se tivesse armado. Depois que os vídeos rolaram, que identificaram que vocês estavam lá, a polícia foi atrás de vocês, procurou vocês também? Como é que foi isso? É, a gente foi intimado, né? Foi intimado, a gente já prestou depoimento e tudo mais. E aí, veio a notícia aí que eles tiraram o processo, né? Porque tinha um combinado, não? Alguma coisa de... Não, a gente tem que provar. Se ele saísse fora, alguma coisa assim? Não, o combinado, ele tinha que sair do Corinthians, mano. A gente não ia aceitar mais ele. Ele tinha que... É óbvio que ele queria ganhar, né, mano? Ele ia querer ganhar a grana até o fim do contrato. É. Mas abriu mão. É, e ele ia assinar uma rescisão, né? Porra. É.